Nós conversamos aqui com o Paulo, que acompanha o programa diariamente. Ele reclamou de uma série de buracos na rua, na Paiaguas, né? Campo Belo, Zona Sul de São Paulo. Essas crateras, quem está na internet, está vendo, eu vou dizer pra vocês, o asfalto é muito, muito velho, né? Está entre os números 129 e 228 da rua. Não é possível que um carro consiga passar por lá. O asfalto é tão antigo, sabe quando ele começa a ficar todo craquelado, todo quebrado, e aí vai se abrindo espaços, vãos e crateras gigantescas que pegam mais da metade da rua? Pois é, essa é a situação dessa via lá no Campo Belo. O Paulo nos mandou as imagens pra reforçar o seu pedido. Tem pedaços, blocos de asfalto que estão soltos, aí chove, em poça, fica aquela água com terra, enfim. É uma tristeza pra quem precisa se locomover por lá. E, claro, a gente vai entrar em contato com a prefeitura regional pra verificar esse problema, né? Esses buracos, é claro, danificam os veículos e também causam muitos riscos aos motoristas que estão trafegando por lá. Imagina uma moto enfiar uma roda num buraco desse. É chão, queda na certa. E aí pode ocorrer acidentes cada vez piores e a gente fica de olho no que está acontecendo aqui. Paulo, deixa com a gente.